A partir de agora o seu sábado à noite começa a valer a pena. É o G4 Brasil, o primeiro e único programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. Os soldados especiais da SWAT estão invadindo o seu PC. Os zumbis de Resident Evil atacam novamente e online. Cold Winter é ação e espionagem no Playstation 2 e Xbox. O aguardadíssimo Psychonauts finalmente chega aos consoles. Conquiste o mundo Empire Earth 2. E com absoluta exclusividade na TV brasileira, veja as primeiras imagens de um game para os consoles de próxima geração. O G4 Brasil quebra as barreiras do tempo e viaza para o futuro. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. O nome SWAT é conhecido no mundo todo e é sinônimo de respeito e eficiência. A sigla significa Special Weapons and Tactics e somente os melhores têm a chance de fazer parte dessa equipe de elite da polícia norte-americana. Ainda bem que temos os videogames. Em SWAT 4, a estrela dessa equipe super treinada é você. Prepare-se para encarar resgates arriscados, ameaças terroristas e situações de perigo extremo. Lançamento para os PCs. Realismo a toda prova. Muita estratégia e um sistema de jogo onde matar seu inimigo não é o mais importante. Assim é SWAT 4, o novo capítulo da série que acaba de chegar aos PCs. Você comanda o líder de um esquadrão da SWAT e uma série de missões complicadas e desafiadoras, mas que seguem o mesmo padrão. Seu time só entra em campo para situações de alto risco, normalmente envolvendo reféns. Seu objetivo principal é resolvê-las sem matar ninguém, capturando os malfeitores ainda com vida. Seu papel no grupo é ditar os movimentos dos outros membros de sua equipe, dando ordens e tentando estabelecer a ordem nas ações. O derramamento de sangue deve ser mínimo e apesar de contar com um vasto arsenal, ele só deve ser usado em situações extremas. Para poder resolver seus problemas sem apelar para o fogo cruzado, seus soldados contam com uma série de recursos menos letais, como granadas de efeito moral, algemas de plástico, câmeras e ferramentas para arrombar portas. Diferente da maioria dos games de tiro em primeira pessoa, SWAT 4 bonifica quem mata menos e captura mais. Com uma inteligência artificial muito bem elaborada, em muitos casos será complicado não fazer uso de força, o que garante um bom desafio ao jogador. Imagine a cena. É véspera de ano novo e ao invés de estourar champanhe, você precisa achar um meio de escapar de uma prisão chinesa. Essa é a situação em que você se encontra em Cold Winter, um game de tiro em primeira pessoa um pouco diferente dos tradicionais tiroteios. Lançamento para o Playstation 2 e Xbox, o jogo envolve espionagem industrial, traições, manipulações políticas e é claro, muita ação. Contando com um arsenal digno de James Bond, sua missão é escapar do cativeiro, deter seus raptores e acabar com uma rede de terrorismo mundial. Que beleza de Réveillon, hein? Já disponível para o Playstation 2 e Xbox, Cold Winter é um game de tiro em primeira pessoa com um enredo digno de um grande filme de ação. Você vive o papel de Andrew Sterling, um agente secreto capturado enquanto fotografava uma instalação militar, fingindo ser um jornalista britânico. Na véspera de Ano Novo, ao invés de comemorar o Réveillon com os amigos, Andrew está em uma prisão na China, esperando sua execução por espionagem. Pego no meio de uma rede de intriga internacional, ele agora depende de Danny Parrish, um amigo que ele salvou da morte no passado e que agora é sua única chance de escapar com vida. Você controla Sterling e sua tentativa desesperada de escapar e acabar com uma rede de corrupção que chega até o alto escalão de uma organização que controla a política pelo mundo inteiro. Prepare-se para viajar pelo mundo, gastando muitas balas para buscar provas contra seus inimigos. São sete fases, cada uma delas oferecendo múltiplos caminhos para você atingir seu objetivo final, descobrindo rotas alternativas. Seu arsenal inclui mais de 30 armas reais, além de aparelhos de espionagem bem conhecidos nos filmes de Hollywood. A física também está bem real e você pode causar danos diferentes a seus inimigos, dependendo da parte do corpo atingida pelo tiro. A inteligência artificial também está bem trabalhada e não será fácil vencer os oponentes. Prepare-se para usar muita estratégia e táticas militares se quiser se dar bem em Code Winter. Resident Evil 4 quebrou as tradições da série deixando os zumbis de lado e colocando você frente a frente com estranhas criaturas mutantes. Mas se você estava com saudade de atirar em mortos-vivos, pode ficar tranquilo. A Capcom não ia deixar as maiores estrelas de sua série longe dos games por muito tempo. Em Resident Evil Outbreak File 2, você se conecta à internet para detonar zumbis lado a lado com um grupo de amigos. Exclusividade para o Playstation 2. O game traz os mesmos sustos de sempre em uma assustadora tarde em Raccoon City. Prepare-se para muitos sustos, pois os zumbis estão de volta à série Resident Evil. Em Resident Evil Outbreak File 2, a Capcom volta a apostar no terror online, colocando você frente a frente com um exército de zumbis famílios, mas podendo contar com a ajuda de alguns amigos pela internet. File 2 é bem parecido com o primeiro Outbreak, o que pode decepcionar quem estava esperando mais novidades. A premissa é a mesma, você escolhe um personagem e deve escapar com vida de um cenário lotado de zumbis. São cinco mapas diferentes, todos representando um pedaço de Raccoon City. Entre os novos ambientes, todos eles inéditos na série, estão um zoológico tomado por animais zumbis, o metrô da cidade e um hospital infestado pelo vírus mortal da corporação Umbrella. A comunicação entre os jogadores continua igual. Você tem um menu de frases prontas que escolhe para trocar informações com seus parceiros. Mas File 2 promete uma gama maior de opções para que os jogadores possam interagir. Uma grande mudança é a redução do número de membros de sua equipe, que foi reduzido para três. Mas em compensação, as opções de personagens e habilidades estão mais amplas, o que abre novas alternativas de estratégia e combate aos zumbis. Resident Evil Outbreak File 2 já está disponível para o Playstation 2. Daqui a pouco o G4 Brasil volta com garotas bonitas, dá uma voltinha de submarino e vai até um acampamento bem estranho. É rapidinho. Tchau, tchau.